Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, porque eu sei, né, vocês estavam sedentos de informações. E eu também, pessoal, sério, recentemente aí a gente não tem novidade alguma, né, e por isso os vídeos deram aí uma acalmada. Mas como vocês já sabem, qualquer nova informação relevante é óbvio que nós vamos comentar. E a notícia de hoje é, sim, muito relevante ao meu ver. Vocês se lembram dos boreals, né, que existiam nos games da franquia e que há tempo não davam as caras? Tá, beleza. Vocês não sabem o que é um boreal, né? Talvez não saibam por este nome, mas se eu chamar de base ou escritório dos assassinos, vocês vão se lembrar, sim. Aliás, quem jogou o primeiro game da franquia era exatamente em um boreal que, com Altair, né, nós coletávamos todas as missões do jogo. Vocês se lembram? Basicamente, como eu falei pra vocês, uma base, um QG, né, exclusivo dos assassinos pra traçar planos. Inclusive, também, em Origins, nós temos acesso a um boreal, caras. Vocês se lembram? O primeiro deles, digamos que de passagem, né? Pois bem, o diretor narrativo Darby McDevitt confirmou através da sua conta lá no Twitter que, sim, teremos um boreal em Valhalla. Ou talvez mais, não sei, isso não deu detalhes, né? Isso aí, galera, quando foi questionado pelo usuário de nome The Assassins Boreal a respeito desse assunto. Ele questionou se, de alguma forma, teríamos, né, um clássico boreal de assassino, que aqui no caso, né, um boreal dos ocultos. E o Darby respondeu que sim, mas vão precisar tirar um bocado de poeira. Em seguida, o próprio usuário que questionou comentou o que ficou bem explícito aqui, eu acho que pra todo mundo, né, depois dessa resposta. Esse ou esses QGs dos ocultos existentes ali em Valhalla, provavelmente serão restos do que foi um QG usado pelos ocultos lá no período em que Roma ocupou a Grã-Bretanha. Um período que não foi contado nos jogos, né, mas que sim, existiu, e sabemos quem provavelmente operou ou deu origem à Irmandade em Roma. Aia, ou melhor, a Munete, né? É possível que nós vejamos, pessoal, alguma referência à Munete ou Bayec, né, nessas bases, ou mesmo algum oculto falando sobre ela, ou sobre a chegada deles, né, àquele território. Meu, eu fiquei louco, sério, eu tava indo dormir e eu vi, né, essa notícia lá na página dos maninhos da Assassin's Creed Brasil, a CBR, que aliás, meu, tá aqui embaixo o link, vai lá, que é muito bom, né? E, mano, eu falei, caramba, que demais, eu fiquei pirado na ideia de que podem colocar muitas coisas ali fazendo link, né, a Origins por conta de Bayec e, principalmente, a Aia, que se dirigiu à Roma pra, entre aspas, aí, espalhar a boa mensagem, né? Também foi revelado, pessoal, essa semana, uma imagem do que é, né, a primeira cidade, vamos assim dizer, construída para o jogo, Lincoln. Bacana, né? Claramente, dá pra notar aí pelas paredes já a influência romana na cidade. Quando os Vikings, pessoal, eles invadiram, né, a Inglaterra, lá em 860, 865, sei lá, por aí, eles conquistaram diversos territórios, como Mércia, Nortumbria, a Anglia, né, oriental, onde a gente jogou, e Lindsay também, que é a região onde Lincoln pertence. Os Vikings chegaram ali pra reclamar o lugar, mas o Rei Alfredo, ele criou um tratado que definiu, aí, as fronteiras do seu reino e Lincoln ficou como um dos bairros cedidos aos Vikings, o que, pra eles, meu, foi incrível, já que o lugar, ele era excelente pro comércio, né, já tinha ali, como eu mostrei pra vocês, como vocês estão vendo, né, uma muralha filé pra defesa do lugar e rotas fluviais muito favoráveis. Esse último, né, as rotas, fez de Lincoln uma cidade de comércio internacional na sua época. Isso foi comprovado quando escavações no local revelaram vasos de cerâmica da China e da França, entre outros itens vindos até mesmo de York, Chester e outros locais, né. Então, tipo, dá pra notar que os Vikings se deram muito bem aqui. É bem provável que o Bureal, confirmado aí pelo diretor narrativo, esteja até mesmo aqui, nessa cidade, mas não dá pra provar, né, vamos ter que esperar e jogar pra conhecer. Por ter sido um centro de comércio muito grande, é bem possível também que tenhamos aqui locais como ferreiros pra comprar, melhorar ou vender as nossas armas, né, como também alfaiates pra gente mudar o visual do boneco também, não sei. Eu sei que foi comentado, foi dito que essas coisas seriam possíveis nos assentamentos, mas quem pode garantir que não conseguiremos fora também, né. Bom, só temos como saber quando jogarmos, né, pessoal. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Você ficou empolgado, né, com a volta do Bureal na franquia e pelo fato de provavelmente ser resquícios aí de uma base, né, usada pelos ocultos que talvez tenham conhecido ou mesmo iniciado suas atividades com os ensinamentos que a Aya passou lá atrás. Eu fiquei em parafuso e muito feliz porque, caras, vamos ter easter egg pra caramba nesse negócio, mano. referências, ó, por isso, repito pra vocês, quando estiverem com o jogo em mãos, é, a missão principal é legal e tal, mas fuçem, fuçem tudo e publiquem pra que toda a comunidade fique ciente das novidades que vocês encontrarem. Vai ser uma caça ao tesouro frenética quando esse game sair e eu quero fazer parte disso também. Comente aqui o que você achou e não deixe de curtir o vídeo se você gostou, combinado? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição, beleza? Ah, vale lembrar também que, ó, tá acabando, hein? Dia 31 agora, de agosto, é o último dia pra que você possa ter um desconto de 10% em toda a loja da Iron Studios usando o cupom GAMERLIOESIUMINICO, beleza? O link tá aqui embaixo, vai lá, dá uma espiada gostando de alguma coisa, usa o cupom, tudo bem? Pra continuar, claro, né, prestigiando o nosso trabalho e ajudando o canal a crescer, dá uma espiadinha também nos vídeos que nós vamos sugerir nos cardezinhos finais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Um forte abraço, tudo de bom.